Com você, descobri que aprender e empreender são atitudes que andam juntas, que crescer, evoluir e modernizar são ações que te deixam ainda mais bonita, que conquistas e avanços fazem parte da sua trajetória e que tradição e cidadania fortalecem a sua história. Aqui, o conhecimento e a educação escrevem o presente, semeiam o futuro e descrevem o passado. Ao ensinar, construímos novas possibilidades e ao aprender, transformamos sonhos em realidades. Parabéns, Imperatriz! Uma homenagem da Widen pelos seus 170 anos.